Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações Na emancipação do homem, nas grandes populações Homens pobres das cidades, das estepes dos sertões Queremos saber quando vamos ter raio-laser mais barato Queremos de fato um relato, retrato mais sério do mistério da luz, luz do disco voador Na iluminação do homem Tão carente e sofredor Tão perdido na distância Da morada do Senhor Queremos saber Queremos viver Confiantes no futuro Por isso se faz necessário Prever qual o itinerário da ilusão A ilusão do poder Pois se foi permitido ao homem Tanta coisa a conhecer É melhor que todos saibam O que pode acontecer Queremos saber Queremos saber Queremos saber Queremos saber Todos queremos saber Queremos saber Queremos saber Queremos saber